Olá, bom dia! Número de curados da Covid-19 representa mais da metade do total de casos acumulados no país. Ministério da Saúde afirma que os casos e óbitos começam a se estabilizar e a tendência a entrar em queda no Brasil. E mais, governo federal prorroga por mais 15 dias a entrada de estrangeiros no país. E veja também, empresas e setor público contam agora com novas orientações para evitar a disseminação do novo coronavírus. Hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente começa essa edição com os números de recuperados da Covid-19. A gente pode ver aqui na tela que, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, as pessoas curadas da doença superam em 13,2% os casos ativos no Brasil. E são 549.386 pessoas curadas, enquanto 485.035 pessoas ainda seguem em acompanhamento médico. O número de curados também representa metade do total de casos acumulados. Bom, e ainda segundo o Ministério, já são 1.085.038 casos da Covid-19 no Brasil, com 50.617 mortes. O governo federal decidiu prorrogar por mais 15 dias a entrada de estrangeiros no país. Vamos agora ao Rio de Janeiro conversar ao vivo com a repórter Cláudia Boiunga, que tem mais informações para a gente sobre o assunto. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ana Gabriela. Foi publicada em edição extra no Diário Oficial de sábado, mais uma prorrogação da proibição da entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no país. Esta é a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que tem como objetivo frear a disseminação de Covid-19. A medida veta o ingresso de estrangeiros no país por aeroportos, rodovias e portos. As primeiras restrições à entrada de estrangeiros começaram em março. E segundo as autoridades, servem para dar efetividade às medidas de saúde. Ana Gabriela. Cláudia, saiu hoje também no Diário Oficial da União que o Ministério da Saúde criou uma Força-Tarefa da Fundamentação. O que significa isso? Explica pra gente. Isso mesmo, Ana Gabriela. A Força-Tarefa de Fundamentação do Ministério da Saúde vai reavaliar e propor novos critérios para compra e distribuição de equipamentos, insumos e remédios. A Força-Tarefa também vai cuidar da abertura de leitos de UTI e do fortalecimento dos serviços hospitalares no país. Tudo com foco no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Ela será formada por cerca de 10 integrantes, com representantes, por exemplo, do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS e da Secretaria Especial de Saúde Indígena, entre outros. Voltamos com você, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Cláudia. Bom, a retomada das atividades econômicas no país durante a pandemia conta agora com novas orientações do Ministério da Economia. São medidas de higiene e cuidados que devem ser adotados por empresas e empregados do setor público e privado. A ideia é preservar a saúde dos trabalhadores e deixar o ambiente de trabalho preparado e seguro para o retorno gradual das atividades durante a pandemia da Covid-19. As empresas devem seguir protocolos como incentivar a lavagem das mãos e disponibilizar itens como álcool gel 70%, o uso obrigatório de máscaras. Deve haver distanciamento entre mesas de, no mínimo, um metro. Reforçar os procedimentos de limpeza e desinfecção de áreas comuns. Distribuir a força de trabalho, evitando concentrações nos ambientes de trabalho e implementar triagem dos trabalhadores, garantindo o afastamento dos casos confirmados. Esse conjunto de medidas estabelecidas visa, para aquelas atividades que estão em funcionamento, visa estabelecer as medidas de prevenção para evitar o contágio do Covid-19 nesses ambientes de trabalho. E como a empresa deve agir em casos confirmados de um trabalhador com Covid-19? Quem teve o exame positivado ou teve contato com uma pessoa infectada deve ficar afastado por 14 dias. A portaria define ainda o que é considerado contato. Estar próximo de outra pessoa a menos de um metro por mais de 15 minutos, estar em ambiente domiciliar com a pessoa infectada ou cuidar de uma pessoa confirmada para coronavírus sem os equipamentos de proteção adequados. A portaria fala ainda dos casos suspeitos. Quem apresenta sinais ou sintomas, como febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar. Neste caso, a empresa deve afastar o trabalhador, que pode voltar ao trabalho se tiver exame laboratorial descartando o Covid-19 ou estiver assintomático por mais de 72 horas. Os trabalhadores com 60 anos ou mais, ou que estão no grupo de risco, devem receber atenção especial priorizando o trabalho remoto. Ou, se não for possível, disponibilizar local arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho e reduzir contato com outros trabalhadores. Sabe-se que nos ambientes fechados, a possibilidade de transmissão aumenta e muito. Então, esses ambientes têm que ser ventilados. O ideal é que seja com janelas abertas para você ter uma circulação de ar. Ou, se for utilizar sistema de ar-condicionado, de climatização, é importante que sejam sistemas abertos e não aquela forma que o ar fique reciclando. E também tem orientações do Ministério da Saúde para a retomada do convívio social em todo o país. Veja alguns exemplos na reportagem de Luana Karen. Quando a ameaça está no ar, sair de casa pode ser uma aventura perigosa. Em se tratando do coronavírus, cuidados pessoais simples podem trazer mais tranquilidade. As orientações divulgadas pelo Ministério da Saúde reforçam a importância do uso de máscara em todos os ambientes e, principalmente, de se manter a boa higiene das mãos. O que lava a mão é água e sabão. Quer dizer, o álcool gel pode ser utilizado na falta de uma pia, na falta de um local onde você tenha disponibilidade para usar água e sabão. Este estudante não se descuida, principalmente quando anda de ônibus. Evita o máximo possível estar tocando no ônibus. E sempre que quando pega no cartão, passa oco no cartão, na mão e tudo. No transporte coletivo, é importante ainda manter a distância entre as pessoas e evitar a formação de filas. Para garantir isso, o Ministério da Saúde recomenda adaptar o número máximo de pessoas em cada veículo. No ônibus, tem uns que a gente pega super lotado, tem deles que ainda usa máscara no pescoço e não onde deveria usar, né? Precisa ainda de muita conscientização de cada um. Entre as recomendações do Ministério da Saúde para quem vai trabalhar de carro, como eu, está manter o interior do veículo sempre higienizado, principalmente as áreas de maior contato, como o volante. Outra dica é manter as janelas abertas sempre que possível e ter as mãos, álcool em gel e lenço ou folhas de papel. Ah, e quando sair do carro, não esqueça de levar o álcool em gel com você. Quem quer se manter longe do coronavírus também deve evitar tocar na máscara ou no rosto. E tem até um jeito certo de tossir ou espirrar. É preciso cobrir o nariz e a boca com lenço de papel ou com a parte interna do cotovelo. Nada de usar as mãos. Também lembre-se de não compartilhar objetos de uso pessoal, como celulares, copos e talheres, além de evitar aglomerações. E daqui a pouco ocorre aqui em Brasília a abertura da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. E quem tem mais informações para a gente ao vivo é a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouquinho da abertura da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Além dele, também vão estar aqui o ministro da Justiça, André Mendonça, e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. E por causa da pandemia do coronavírus, este ano o evento vai ser um pouquinho diferente. Os debates vão ocorrer de forma virtual. O tema da Semana Nacional neste ano é Unidos pela Vida. E os debates vão falar sobre prevenção e também combate às drogas, além do tratamento de dependentes químicos e como reprimir a oferta de entorpecentes no Brasil. A ideia é criar uma metodologia para a criação de um plano nacional de políticas sobre drogas. E desde abril do ano passado, o Brasil já tem uma política nacional de políticas sobre drogas, com foco na repressão ao narcotráfico e também na abstinência e apoio aos usuários nas comunidades terapêuticas e na prevenção ao início ao uso dessas drogas, Ana. Obrigada, Márcia, que continua acompanhando tudo aí pra gente. Bom, e foi confirmado na última sexta-feira o ator e apresentador Mário Frias para o cargo de secretário especial da Cultura. A nomeação, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Mário Frias vai substituir a atriz Regina Duarte à frente da secretaria. Os participantes do Enem 2020 já podem participar da enquete, que escolherá a nova data do exame. São três opções e o prazo para a colaboração dos estudantes vai até 30 de junho. Vale lembrar que as datas do Enem, impresso e digital, foram adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus. Ana Clara é estudante da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Com 15 anos, ela vai fazer o exame pela primeira vez e defende que as provas sejam realizadas em 2021. O mais justo é essa prova no dia 16 a 23 de maio, pois estamos passando por uma pandemia. Muitos estudantes perderam seus entes queridos. As provas impressas estavam previstas para os dias 1º e 8 de novembro. Já as versões digitais para 22 e 29 do mesmo mês. O Enem é a maior porta de entrada para o ensino superior, mas com a pandemia do coronavírus e a suspensão das aulas presenciais, os inscritos agora vão poder escolher 3 datas para realizar a prova. Dezembro deste ano, janeiro e maio de 2021. Isto levando em consideração os prazos de adiamento de 30, 60 ou 180 dias. Para participar da enquete, é só acessar a página do participante, enem.inep.gov.br, entre os dias 20 e 30 de junho, com o CPF e senha utilizados no cadastro do Portal Único do Governo Federal, e indicar um dos possíveis períodos para aplicação do Enem. Nesse momento, eu acredito que manter a saúde mental e os estudos em dia é uma luta diária. É muito difícil, mas acho que com o adiamento e com uma data bem estendida, eu acredito que dê oportunidade para todo mundo poder se preparar para essa prova. A partir de hoje, a TV Brasil muda de canal em São Paulo. Agora é o canal 1 da sua televisão aberta. Para assistir, basta entrar no menu da sua TV, clicar em sintonizar, para o aparelho mapear automaticamente todos os canais. Já estamos vivendo o inverno brasileiro. A estação mais fria do ano começou no sábado, exatamente às 6h44 da tarde, horário de Brasília. Esse período é menos chuvoso nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e de parte das regiões Norte e Nordeste. De acordo com o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, a diminuição da chuva em boa parte do país acaba por reduzir também a umidade relativa do ar. É bom lembrar que nessa época do ano, aumentam também o número de casos de gripe e o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação para grupos prioritários até o final deste mês. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode acompanhar outras notícias pelas nossas redes sociais e em nossa programação. Um bom dia para você e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.